Salve, galera! Tô com Luz, paletinaria, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar aqui as missões do modo história, é isso mesmo, tá? Eu fui lá, salvei a Claire no último vídeo, beleza? Pelei lá alguns bichinhos lá para pegar a pele deles, tá? E agora a gente está aqui para obter uma pedra gigante para bloquear a fumarula. Eita, pega! Agora vamos lá, a gente vai clicar aqui e vai ser direcionado diretamente para lá, tá? O banco de areia. Aqui no caso a gente vai estar fazendo uma viagem rápida e vai estar utilizando a energia, beleza? Porém, dá para você ir lá também normalmente sem precisar gastar energia, ok? Tem vídeo no canal já ensinando, qualquer dúvida acompanhe aí na descrição que está a playlist completa, ok? Então vamos lá. Eu estou com uma arma que... pode vir até com uma arma mais fraca, tá? Eu estou com essa daqui mesmo só para... Vamos já matar esses do Luzinho aqui. Eu vou começar a fazer live lá na roxinha, tá? Bom, não. Eu vou começar para vocês ou não que é demais. Beleza. Vamos conversar aqui com a Claire. Pode me perguntar se tiver qualquer problema com sobrevivência. Sou mais inteligente do que você pensa, tá? A gente precisa pegar as pedras ali, ó. Cadê? Aqui. Certo? Beleza. Vou colocar ali no buraco doido aqui, ó. Certo? Perfeito. Conseguimos. Agora vamos conversar aqui com a Claire. Muito bem. Espero que as coisas sejam mais fáceis daqui pra frente. Vamos para mais perto do mar e bloquear todas as fumarulas no nosso caminho até lá. Beleza. Eu trouxe um rango aqui, tá? Deixa ele aqui comigo. Dá pra gente colocar ele pra descansar? Dá pra gente encher a vida dele também, tá? galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que faz pra encher. Tá tomando os ataques ali dos glúguluzinhos. Ó o Vitinho. Ali eu acho que é do clã, né? Dando um bom dia ali. Tamo junto. Ah, galera. Aqui é o ataque do clã, ó. É, vamos encher aqui a vida do rango. Aqui, ó. Dá pra gente estar utilizando isso aqui, ó. 315 vida recuperada, já acontece. Não está cansado. Então vamos continuar. Mano, eu vou passar correndo por isso aqui. Assim, ó. Eles nem me viram. Até já tem mais um bicho pra cá. Deixa que o rango faz eliminação deles. Vai correndo, vai correndo. Tem mais pra cá. Agora aqui, ó. Vamos pegar essas coisinhas aqui. Até estourar a faca, eu sei lá. O inventário vai encher, né? Tem que já providenciar aqui uma mochila, um espaço maior, né? Aquelas ferramentas e tudo mais. Opa aqui. E galera, é o seguinte, mano. Eu trago as dicas aqui pra você, pra vocês. Mas eu também tô conhecendo o jogo. Tem coisas pra mim que também é novidade, tá? Eu vou aprendendo aqui. Eita, filho. Eu vou aprendendo junto com vocês e trazendo aqui pra vocês, tá? Sim. Tenha calma. Vou já aqui pegar essas coisas. Rolando. Essa missão aqui, eu sei que eu já fiz, tá? Lá na minha conta principal. A fumaça preta está por toda parte. Não é à toa que os animais aqui sejam tão ferozes. Espera aí. Eu tô vendo algo. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esses bóus não, tá? Vamos focar na missão. Bóus dá pra você pegar tranquilamente depois. Ah, não. É pra gente vir pra... Não. Tá aqui. Ah, tem que falar com a Claire. Vamos perguntar aqui. Aconteceu algo nesse lugar. Estou com uma sensação ruim. Aqui, ó. Tem uma fita aqui no chão. Já tinha visto. Beleza. Olha lá. Agora vamos voltar e falar com a Claire. Não, não, não. Vamos ver aqui. É a Jane. Será que ela entrou em uma situação de perigo? Ela começa a ficar ansiosa e larga, mas começa a escorrer dos seus olhos. Claire, fique calma. A Jane sabe como se proteger. Você sabe disso? Eu só queria ver ela imediatamente. Como se nada tivesse acontecido. Vamos para aquele navio. Ok. Vamos lá. Ganhamos já a recompensa aqui. Galera, se você está curtindo a gameplay aí, já deixe seu like no vídeo para fortalecer. Ajuda demais, tá? Vamos para o conteúdo aí ser relevante no canal e no YouTube. Para o lugar para mais pessoas, tá? Também se inscreva aí, tá, galera? Toma. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos. É, mas dá que você está com 12 mil inscritos. Ué, mano, mas não vai chegar lá. 100 mil. Por que não? Mas é claro. Depois de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. O crescimento é constante. Eu peço muito aí da ajuda de vocês. Sucesso demais. Vamos para lá. Meu vitário já está ficando cheio, mano. Não vou pegar mais essas coisas, não. Essa faca não vai quebrar, não? Ah, e também dá para a gente consertar ela, né? Vamos ver. Não sei. Vamos ver. Esses zumbis aqui não vou nem... É, sendo que a gente vai precisar fazer a eliminação deles, né? Vai precisar. Ah, toma. Ih, mano, o Rango. Pera, pera, não morre não, Rango. Pera, 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 pera. Usa. Ih, o Rango morreu, mano. Não deu tempo. Caramba, bola. Ih, rapaz. Me ferrei aqui, hein, galera. Os zumbis são fortes. Os zumbis são fortes. Não esperava por essa, hein. Vou ficar um dia sem o Rango. Toma. Caraca, não esperava por essa, não. Tadinho do Rango. Poxa vida. Oh, Ranguinho, tu morreu, meu filho. Não, pega aqui, pega aqui. Carambola, hein, mano. Olha, esses baús aqui dão coisas interessantes, tá, galera? Infelizmente, aí, meu metade está todo bem cheio, né? Dá para usar, perfeito. Esse aqui é o quê? Garrafa cheia, ó. Vou tomar. Agora estou fedendo. Vai ter um boss ali. Preciso tomar um banho. Toma, meu filho. Maluco, ele é forte? Caranguejo feio. É que está fedendo, tá, galera? Se eu não estivesse fedendo... Nem precisava fazer a eliminação dele. Ah, não tem. Não tem espaço. Agora ferrou, mano. Está todo mundo atrás de mim. Tá, pera. Não criamos pânico. Olha lá, vieram tudo em cima, mano. Nossa. Aí. Toma. Eu mexer a vida aqui. Beleza. Tartaruga mutante. Olha o boss. Espera aí. Bater de frente com ele. Espera aí que agora ele está ficando... Está ficando brabo agora, rapaz. Encher a nossa vida aqui. Sendo que eu acho que a gente nem precisou fazer a eliminação dele, né? Vamos lá. Ah, pega. Toma. Eita, laiaca. Pera, corre. Ah, morri. Nossa, ele chamou mais amigo. Eita, laiaca. Agora o negócio ficou feio, hein? Será que ele enche a vida? Ih, nossa roupa quebrou. Nossa roupa quebrou, mano. Não posso deixar minha roupa quebrar. Agora ferrou, hein, mano? Tartaruga mutante. Ih, ele encheu a vida, mano. Espera aí que agora ferrou. Elimina a tartaruga alligator mutante. E eu vou ter que ir lá na base, tá, galera? Nossa, quebrou tudo aqui, mano. Vou tomar uma ducha. Eu não pensei que ia ser tão forte assim, não. Ah, e tem uma lança aqui também para a gente poder estar pegando, ó. Mas só que o inventário está cheio. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar na base. Vou tomar uma ducha e pegar uma roupa, mano. Nossa, não vem fedendo aqui, não. Prontinho, galera. Voltei aqui. A roupa, ela não quebra, tá? Eu só reparei ela. Outra que eu não tinha o item para reparar. Então eu usei uma... Opa, olha os bichos aqui de novo. Eu usei uma normal. Vou fazer o seguinte, mano. Tartaruga alligator. Vamos tentar fazer eliminação de todas essas tartarugas aqui primeiro. Sendo que elas voltam, né, mano? Vamos... Beleza. Toma. Vou já usar a vida aqui. Toma. Ela arranca bastante dano, né? Então vamos lá. Beleza. Dano especial. Não, não volta não. Ela está enchendo a vida, mano. Ela enche a vida. Ah, galera. Não pode deixar ela voltar não, ó. Não pode deixar ela voltar não. Ela vai enchendo a vida. Tem que fazer já a eliminação dela. Vamos lá, tá? Espera aí. Não pode deixar ela voltar. Tem que bater de frente. Caraca, mano. Aí é sinistro, hein? Ela enche a vida. Vamos usar aqui. Vamos embora. Toma. O problema é que ela vai chamando mais gente, tá? Espera aí. Vamos lá. Está enrolando ela aqui, ó. Certo? Vai enrolando ela. Toma. Beleza. Aí. Toma. Ela está tirando muita vida. Deixa só eu atacar com habilidade. Encher minha vida aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Daqui a pouco ela vai chamar os amiguinhos dela. Com certeza. Beleza. Falei. Está ok. Ó. Espera. Não junta tu. Ih, rapaz. Aí. Perfeito. Certo. Já fez a eliminação deles tudo, né? Toma. Beleza. Agora eu vou esperar minha vida aqui encher. Certo? Aê, garoto. Falei. É, mano. Tem que ser na paciência, tá? Vamos vir aqui agora. Ponte destruída. Ufa. Essa foi por pouco. Os monstros não acabam. Droga. A ponte está destruída. É melhor pegar meus madeira para consertar. Ok? Ok. 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 Beleza. Vamos pegar aqui. Caraca. Ah, já consegui. Certo. Esses materiais são suficientes. Acho que é robusto ou suficiente para aguentar o nosso peso. Ok? Preciso ter cuidado. Vixe, tem javalis. Elimine os javalis mutantes. Eita lá, Yaki. Tem um monte. Vixe. Vou colocar aqui, ó. É, sendo que esse aqui eu não posso usar. Nossa, minha roupa quebrou ali. Ih, rapaz. Esse aqui. Tem uma roupa nova aqui, ó. Não quero usar ela não. Minha calça. Caraca, minha calça já quebrou também de novo, ó. Não tenho itens aqui para estar reparando. Maluco, ele estourou com a minha roupa, hein. Nossa, mano. Os javalis também são só a mais. Deixa eu encher aqui. Maluco. Insano. Deixa só essa habilidade aqui, ó. Eles não estão me acertando, tá, galera? Aí, perfeito. Já fiz a falha com a Claire. Pronto. Não precisa mais fazer eliminação. Deixa eles voltar. Beleza. Pesadeiros do javalis. Os monstros daqui são drones. É melhor coletarmos penas de casuar para fazer roupas melhores. Já tem. Agora a gente precisa... Ainda bem que a gente já pegou. Vamos até o navio lá agora. Eu vou tentar não chamar a atenção desses bichos aqui, mano. Eu não sei se será possível isso. Vamos aqui por trás aqui, ó. Ficam se mexendo. Eu vou tentar não chamar a atenção. É, mano. Tem que tomar cuidado aqui para não chamar a atenção. É que nem aquele caranguejo lá. Aquele caranguejo. A gente não precisava fazer eliminação dele. Estou vendo a gente. Está de bom tempo. Olha, ele quase viu, hein. Certo. Perfeito. Opa, tem mais ali, hein. Para cima. Ih, caramba. Esse caso havia a gente de longe. Pronto. Já passei por eles ali. Tudo na... Eita. Toma. Ah, tem que acompanhar a Claire. Ah, Claire, 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 Claire. Vamos vir aqui. Invasão. Jane está nesse navio? Deixe-me pensar em uma forma de entrarmos. Eu quase esqueci. Sem fazer cordas de escalada. Vamos coletar os materiais que precisa logo. Tá. Vamos pegar aqui. Um. Dois. Se tivesse eu voltar lá para trás, eu ia dar na sua casa. Mentira. Invasão. Esses são os materiais que preciso, ok? Vai lá. Ah, o cara todo travadão. Mas, você veja que ele vira? Porta toda estranha. Falei com a Claire. Beleza. Invasão. Trinta ameaças dentro do carregamento. Vamos tentar o nosso melhor para não perturbar as pessoas dentro. Eu quero muito encontrar a Jane, mas devemos treinar e nos preparamos antes de entrar no navio. Vamos ver se a Kane tem alguma ideia. Eita, laia. Só que me faltava. Elimine o líder. Nossa, a gente tem que... Caraca, velho. Vou ter que eliminar o líder, mano. Tá me tirando, né? Líder abominável. Vamos lá. Vamos lá esperar essa habilidade encher. Líder abominável. Vai, caramba. Tomei um ali agora para ficar esperto. Minha habilidade encher aqui. Toma. 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 Caramba, esse cão não morre, velho. Pronto. Deixa eu encher a habilidade. Minha roupa já quebrou. Cadê o rango a hora dessa, hein? Beleza. Minha arma também já está quebrando, velho. Beleza. Passinho de boa. Beleza. Mais um aí. Para carregar aqui. Acho que essa habilidade carrega rápido, mano. Não morreu. Não morreu. Toma. Agora morre. Ah, moleque. Fala com a Claire. Beleza. Laboratório Alpha. Olha, achei isso no monstro. Cartão? Chave Alpha? Talvez o Kenny saiba a resposta. Beleza. Agora vamos em missão completada aqui. Vamos lá para a cidade. Viagem rápida. Ok. Show de bola. Vamos lá. Agora vamos lá falar com o Kenny. Ele está lá na frente. Está até a setinha aqui. Mostrando. Encontramos o navio. Mas os convés estavam infestados de mutantes. Então decidimos voltar aqui e treinar. Mas sabe a decisão? Descobriram algo mais? Encontramos isso no caminho de volta. Sabe o que é? Este é um cartão de acesso Alpha. Ele vai responder as suas perguntas. Beleza. Então procure Alenca na cidade da salvação. O Alenca está para cá. A setinha aqui indicando também. Beleza. Laboratório Alpha? Sim, trabalhei lá no passado. Mas o local ficou infestado de monstro. Desde o surgimento da infecção viral. Espere, tenho uma ideia. Talvez vocês possam me trazer algumas amostras de ter sido infectado. Para termos uma ideia mais clara do que ocorreu lá. Ah, não trabalhamos de graça? É claro. Se vocês conseguirem algumas amostras. Pode ser recompensado com armas poderosas. E não podem ser compradas em lugar algum. Feito. Vamos lá. Vamos ver aqui. Região. Banco. De frente lá no banco de areia. Minha energia também já era, cara. Que... Figa. Vou ter que vir para cá de novo, mano. Aqui, ele aqui. Essa é a entrada do Laboratório Alpha. E eu só venho até aqui. Lá dentro é muito perigoso. Então tome cuidado. Todo cuidado é pouco, tá? Então aí, uso o painel do controle para desbloquear o laboratório. Beleza? Desbloqueamos aqui o laboratório. Uso o painel de controle para desbloquear. É esse aqui, ó. Prontinho. Colete amostras infectadas. Beleza, galera? Agora é o seguinte, mano. Esse... Deixa eu ver o que está pedindo aqui para eu fazer. Região. Laboratório Alpha. Eu tenho aqui. Agora é o seguinte, tá? Viagem rápida. Eu já estou aqui. Ah, eu já estou aqui. Agora, essa daqui... Vamos entrar. Eu vou trazer o conteúdo para vocês mais para frente, tá, galera? Nossa, pior que eu nem sei se eu posso sair daqui. Posso. Posso sim. Tá? Agora, esse aqui eu vou trazer o conteúdo para vocês aqui no próximo vídeo, tá? E aqui dá para a gente poder estar fazendo as trocas. Hum, bem interessante aqui. Laboratório Alpha e tem o Laboratório Zero, que a gente pode estar trocando aqui com eles. Beleza, galera? Então, se você curtiu a gameplay, deseja que eu trago aqui a continuação. Se inscreva no canal, marque as notificações para você não perder nenhuma novidade. E deixe o seu like no vídeo para eu saber que você gostou. Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui!